Visitantes indesejados nas laranjeiras. Alguns torcedores jogam seis galinhas vivas no gramado. Enquanto elas descansam, os jogadores também relaxam. Isso porque o treino fica parado até os funcionários do clube retirarem os animais. As manifestações não ficaram por aí. Os jogadores foram xingados e chamados de pipoqueiros. Um clima ruim justamente numa semana decisiva. Quando o treino termina, o quadro piora. Romário vai até a arquibancada. Ele e o fisioterapeuta Fernando Lima agridem um torcedor e dão início a uma grande confusão. Num determinado momento, Romário chama o torcedor para a briga. Os seguranças do clube também brigam com outros torcedores. A situação só é contornada com a chegada da polícia. E aí E aí E aí E aí